Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para lhe mostrar um pé feijão um feijão branco do caroço grande, eu não sei o nome da espécie eu sei que eu ganhei esse feijão, esses carocinhos da minha mãe no Goiás e trouxe e plantei para multiplicar devo colher um quilo e pouco aí na próxima colheita já deve dar uns dois ou três sacos porque pelo tanto que ele multiplica olha, para você ver aqui é um pé um pé significa que eu plantei isso aqui, tem vários ali eu trouxe uns 30 grãozinhos desse e multipliquei então o poder de multiplicação por isso que o produtor rural que trabalha com grande escala, ele ganha muito dinheiro não se fala em pouco dinheiro isso tem até avião para poder para fazer a polverização ali né para matar alguns bichinhos, algumas pragas olha, eu plantei um grão desse é um feijão muito gostoso e só numa vaginha dessa aqui numa vaginha dessa aqui olha, só em uma eu não quero ferir ele porque é para plantar plantar é para multiplicar, isso aqui não é para comer quando eu estiver colhendo um saco, uma saca aí eu vou tirar um pouco para plantar e outro para comer só uma vaginha dessa aqui são vários e ele é grande, viu eu falei da multiplicação do milho que dá em torno de 500 a 600 por 1 e agora vamos lá no feijão eu plantei um carocinho olha o tamanho desse grão olha o tamanho da unha e de uma vaginha eu tenho aqui 3, 6, 7 grãos né agora vamos ver quantas vagens deu bem legal aqui uma duas três quatro vou dar um pause aqui senão o vídeo fica grande uma, duas, três, quatro trinta ó são trinta vai dessa dez vezes sete dá setenta e trinta vai para duzentos e dez então em média cada grão você tira duzentos e dez se um você já forra bem a mão então tudo aqui vai precisar das duas mãos para poder forrar você sabe com quantos dias esse aqui está em média no ponto de colher é no máximo sessenta dias é um capital que você gira ele muito rápido aí muito rápido né então eu acredito que se plantar um litro você vai colher aí os dois sacos é muita coisa gente é muita coisa sem contar que a matéria orgânica que sobra aqui é orgânica serve para você fazer a ração animal e tudo isso aqui os animais comem e é bem nutritivo viu muito, muito e você não deve ter visto eu coloquei vídeo quando eu plantei os grãozinhos mas quando eu estiver colhendo bastante eu vou te mostrar é muito bom rende muito pesado muita massa tem nele aqui e vale a pena eu não sei a questão da venda dele mas eu tenho certeza que é um dos feijões mais caros que tem por aí no comércio tá certo? um pé ó ó ó ó ó tanto eu tenho vários pés ali não é só esse eu resolvi fazer o vídeo desse tá certo? então vale a pena plantar tô te motivando a plantar se você tem um sítio aí e não tá plantando tá deixando o mato comer tudo lá e não planta é melhor você vender pra alguém que planta porque a não ser que você não queira né o meu incentivo é que você plante porque quando você planta a lavoura você vai limpar o mato mas vai colher alguma coisa né e se você não plantar você vai ter que limpar o mato e não vai colher nada a não ser que for deixar lá no meio né o mato comendo tudo aí aí tudo bem né aí eu não sei mas tá aí ó muito bom e eu falei um que tinha sete tem deles que dá até mais de sete e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.